Eu tô virando pra caralho Vou tentar Eu tô virando até agora Eu tô virando até agora Por que você não gosta de cor? Você tá tirado Você se vê Boaima O que é isso? Música O que é isso? É o segundo. É o segundo. Meu Deus, tem hora que eu acho que é da moto.